É uma indicação simplesinha, mas é de grande valia. Eu morei por muito tempo na Vila Morena e lá antigamente existia uma fábrica de manilha. Todos conhecem e eu tenho muita amizade lá, independente disso é meu dever fiscalizar e pedir, cobrar. Então estou pedindo aí o pessoal responsável para que faça a limpeza lá. Está um mato grande, está pondo medo, tem vândalos em todos os lugares. Hoje mesmo vimos a nossa amiga querida Delane reclamando que estava soltando bomba no dia que faltou luz. Então hoje o que eu peço é o pedido que eu peço. E outra coisa, tive uma ideia que agora nessa entrevista, vou pedir na sessão que vem para fazer uma praça lá toda iluminada para que as pessoas possam usufruir.